Mão pra cima quem tá curtindo o acústico da trans Joga a mão, joga a mão Joga a mão pro ar, bora, bora lá Joga a mão pro ar, bora, bora lá Joga a mão pro ar, joga a mão pro ar Bora, bora lá Joga a mão pro ar, bora, bora lá Vamos, vamos amor Vamos curtir, bora, bandeira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver, você e eu agora Eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Como é que é? Nada pode ser melhor do que a gente junto Vamos gente! Mil ideias, mil histórias de amor E o assunto é brigado Dois amantes namorando na beira da mar Nada pode ser melhor pra gente se amar Vai, ó o paguadinho, bora lá Pandeira do mar, apaguadinho, bora lá Pandeira do mar, apaguadinho, bora lá Pandeira do mar, apaguadinho, bora lá Não, 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 bora viver Você e eu agora, eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Vamos, gente Mil ideias, mil histórias de amor E o assunto é Dois amantes namorando na beira da praia Ai, 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 ai Nada pode ser melhor pra gente se amar Ei, ó o pacotinho, bora lá, velarê Ei, pirim, água de coco Que paçucada de resposta No meu arê, aguante coco Vem lá no mar Ó o pacotinho, ó o pacotinho Vem lá no mar Ei, pega eu Pirim, água de coco Seu beijinho, pega eu Pega eu Vem lá no mar Quem gosta de tomar uma Saúde, saúde Trascote, lembra? Água de coco Cervejinha Água de coco Vem lá no mar Ó o pacotinho, ó o pacotinho Tintim Água de coco Carlinhos Cervejinha Cervejinha É na areia Amor de coco Vem lá no mar Joga a mão, joga a mão Joga a mão pro ar Bora, bora lá Joga a mão pro ar Transcontinental Vai, 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 vai Joga a mão Joga a mão pro ar Ei Joga a mão pro ar Transcontinental Vai Vai, 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 vai Obrigado Joga a mão pro ar Joga a mão pro ar